Oi gente, tudo bom? Essa é a minha primeira das muitas histórias que eu vou contar nos meus 40 anos de publicidade Eu poderia começar falando sobre a história do marketing direto mas essa daí deixa pra depois eu vou contar uma mais engraçada Seguinte, na Stander Ogvi, do grupo Ogvi eu trabalhava na época no financeiro Durango Kid, adorava ir em festas Aí o que eu fazia? Colava no pessoal da mídia que o pessoal da mídia recebia convite pra festa todo santo dia Então eu Durango Kid, vocês acham que eu tinha uma grana pra mim? Ia no Gallery, no Hipopótamos, no Honorável Societá no Ópera Cabaré, Ópera Rum no Regines, todas essas casas aí de espetáculo Olimpia, Palace Então eu não tinha grana Então eu colava com o pessoal da mídia e sempre conseguia uns convites pra mim ir nessas festas Aliás, festas maravilhosas com altas histórias também Meu amigo, finado e querido, Alcinei da mídia Sempre sete e meia sete, sete e meia eu corria lá na mídia Ô Alcinei, tudo bom? Aí ele tinha uma geladeira que tinha sempre uma cervejinha gelada a gente tomava uma cervejinha gelada e ele abria a gaveta dele e falou que é em qual? Aí tinha um monte de convite lá pra festas, né? Aí um dia ele virou pra mim e falou ó Tomás, tem uma festa aí lá no Olimpia que eu não vou poder ir e os caras vão encher meu saco então faz o seguinte pega o convite, vai lá na festa e aí o que você faz? Amanhã, de manhã, assim que você chegar aqui na agência vem aqui na minha sala e me conta como é que foi a festa tá bom? Porque o contato vai encher meu saco e eu não vou poder ir porque eu tenho outro compromisso e tal aí eu falei, tá bom fui na festa vi o contato de longe, né? vi ele, vi o jeito que ele tava vestido e tal quem tocou ou seja, no dia seguinte eu fiz um relatório completo pro Alcinei de como tinha sido a festa quem fez o show que roupa que o contato tava vestindo algum acontecimento que rolou na festa e tal alguma coisa engraçada alguma coisa legal que aconteceu na festa dei todo o relatório pra ele legal aí a tarde chegou o contato foi lá na sala do Alcinei eu tava por lá aí eu fiquei na baia do lado ouvindo aí o cara falou porra Alcinei, tu não foi na festa porra, eu reservei lá o camarote pra você e tal aí o Alcinei virou com aquela cara de pau dele ele virou pro contato e falou assim como não? porra, cara o show foi de fulano de tal não me lembro de quem foi foi de Titãs, do Gil sei lá de quem foi eu não lembro de quem foi aí falou não, mas eu tava lá porra, rapaz você bebeu, hein? olha, você tava com uma roupa assim assim, assim aconteceu isso, isso, isso e o show foi de fulano de tal eu fui embora tal hora encontrei com fulano encontrei com Beltrano encontrei com aquela menina não sei o que e deu todo o relatório que eu passei pro Alcinei e ele passou pro contato e o contato falou caramba pô, mas eu não bebi tanto como é que eu não te vi? entendeu? essa foi uma das histórias minhas do querido Alcinei outras histórias com Alcinei virão tá bom? mas por enquanto é só essa tá bom? falou gente um beijo